Oi, eu sou a Cimi e hoje eu venho trazer para vocês a primeira máquina portátil, a laser com dois lasers embutidos na mesma máquina, agora vocês não precisam mais ficar comprando várias máquinas para fazer gravações em laser em diferentes tipos de materiais e nem precisam ficar comprando vários tipos de cabeça de laser e trocando ali nas máquinas de vocês, vocês podem fazer tudo com um simples dedo, um simples trocar de um para o outro, portanto com a Laser Packer 4 agora vocês podem fazer gravações em todos os tipos de materiais, ele vem com um laser de fibra que é ótimo para fazer gravações em metais, em plásticos ou acrílico e aquele laser de diodo que a gente já conhece que ajuda ali a fazer gravação ou corte também em madeira, couro, papel, comida, entre outras coisas, além disso ela ficou mais rápida, ela consegue cortar também até 8mm e vocês podem fazer gravações em 8K, o que deixa suas imagens com muito mais detalhes. E você está achando pouco gente? Vocês ainda podem comprar alguns acessórios para utilizarem junto com ela, como por exemplo o acessório rotativo que vai permitir vocês fazerem gravações em copos, vasos, coisas cilíndricas como as decorações, vocês podem trocar a ponta dele também para fazer gravações em diferentes tipos de materiais, como por exemplo até em pulseiras e anéis, tem também um slider para aumentar a sua área de gravação, mas antes de eu mostrar todos os detalhes para vocês, acessórios e tudo mais, não esqueça de vocês deixarem aquele like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal caso vocês não sejam inscritos, e se vocês tiverem interesse nessa máquina, não esqueçam que o link vai estar aqui na descrição, ele está em campanha agora, eu sei que muitas pessoas não conseguem fazer a compra nessa parte de campanha, de click start e tudo mais, eu vou tentar ajudar vocês, só que durante a campanha a gente não consegue colocar link de venda externo, tá? Depois que a campanha acabar, vocês podem esperar lá que eu posso colocar um link de uma compra externa, ali vocês podem estar fazendo compra em um site separado, e a gente pode estar fazendo essa ponte para vocês. E agora gente, antes de mostrar os acessórios, que eu sei que vocês ficaram bem interessados, deixa eu mostrar um pouquinho dos detalhes dessa máquina. Gente, vocês podem ver que a Leza Ipeca é muito resistente, ela é toda feita de metal, e inclusive aqui na parte de cima tem uma tela colorida que eu vou mostrar para vocês agora. Nessa tela aqui, eu já tinha mencionado para vocês que é super fácil de vocês trocarem de um laser para o outro, né? Mas vocês podem ver que vocês têm aqui o botão para desligar a máquina, na verdade vocês deixam ela dormindo, clicou mais uma vez ela acende aqui, e aqui ó, vocês podem ver que vocês podem clicar nesse botão aqui, e aqui ele mostra todos os arquivos que vocês fizeram a gravação antes, então de repente vocês querem fazer uma mesma gravação de que vocês já tiveram feito, vocês não precisam entrar no aplicativo, basta vocês escolherem, clicar, e aí aproveitar esse arquivo de novo. Gente, eu não vou ensinar vocês montarem porque é muito fácil, são basicamente quatro parafusos que vocês têm que colocar aqui embaixo, e três roscas aqui na parte de cima. E é isso, a montagem está pronta. Aqui na parte de cima vocês podem ver que tem uma alça, porque vocês ainda podem remover essa máquina e utilizar ela em qualquer lugar que vocês quiserem, como por exemplo uma parede, ou uma cadeira, ou qualquer lugar que vocês quiserem fazer a gravação. Aqui na parte da frente vocês podem ver que tem um indicador muito útil para vocês saberem em que estágio está a sua impressão, ou a sua máquina. E esse aqui é o botão que vocês utilizam para poder fazer o nivelamento da máquina. Vocês viram que ela está subindo, ó. Se quiser fazer com que ela desça. Gente, isso aqui é super legal, que vocês podem ver que tem uma ventoinha aqui na parte de trás, e para vocês instalarem é super fácil, porque ele tem um magnetismo, ó. Vocês só encostam aqui e pronto. E essa parte aqui, ó, vai proteger os seus olhos da luz do laser. Entrando agora nessa parte de acessório, ele tem um acessório rotatório, que vocês facilmente rodam aqui a parte da frente, e ele abre e fecha para ajustar o tamanho da sua peça. Vocês também podem trocar a ponta para poder adequar melhor ao tipo de objeto que vocês quiserem fazer a gravação. Vocês podem ajustar o ângulo facilmente, ajustando aqui na parte do lado, e se de repente as suas peças forem muito compridas, vocês podem utilizar esse acessório aqui, ó, para poder elevar e nivelar a sua peça. Vocês podem ver, ó, que esse laser aqui é para vocês medirem a distância. Só vocês movimentarem, ó, até que os dois pontos se encontrem, e aí você sabe que a distância focal ali está boa. E, gente, olha só que legal. Vocês podem ver ali, ó, que está o laser para dar o preview, e vocês arrastando aqui, ó, dentro desse quadrado, ele muda de localização, e aí vocês sabem se vocês estão fazendo a gravação no lugar correto. Então, calma aí, deixa eu te movimentar aqui de novo. Ui, está difícil segurar aí. Está vendo? Super fácil de usar, né? Olha que legal, ele te dá o preview, onde vai começar, onde vai terminar, para vocês terem uma noção se vocês estão fazendo certo. Inclusive, vocês podem ver aqui, ó, que aparece também na tela que tem em cima. E olha, gente, como ficou a nossa gravação. Gente, vocês podem ver que, dependendo do objeto, ele é muito grosso, ele não cabe ali na parte de baixo. Então, vocês podem colocar o laser de lado, para que ele consiga fazer a gravação. Olha só que legal, gente. Gente, vocês podem ver que a máquina, ela tem o eixo para cima e para baixo, por isso que vocês conseguem ajustar o foco. Mas, como a gente colocou a máquina de lado, para ajustar o foco, basta vocês pegarem a régua e depois vocês medirem a distância, da distância focal. No manual tem explicadinho tudo direitinho, qual é a distância que vocês utilizam para cada laser. E assim, depois, fica super fácil de vocês poderem fazer as suas gravações. E olha aqui como ficou o detalhe. Esse primeiro ali, que é tipo uma flor, um dragãozinho na parte de cima, a gente tinha errado da primeira vez, ó. Mas aqui vocês podem ver como que ficou os detalhes depois. Olha só que legal, vocês podem personalizar garrafas térmicas, fazer alguns enfeites, personalizar até vaso, olha só que legal. Inclusive, até objetos bem pequenos, como um anel. Olha só que legal, a imaginação é o limite. Bom, gente, esse aqui é o outro acessório que eu falei para vocês, que é super interessante, que é um slider para permitir que vocês façam gravações maiores. Por exemplo, vocês podem ver aqui, ó, que nós podemos gravar uma imagem de até 16x30. O que é muito interessante, porque se fosse ficar só no tamanho da máquina, eles seriam um tamanho muito limitado e algumas pessoas precisam ali de um tamanho maior. Antes, eles já tinham lançado um produto mais ou menos parecido, que ele ia fazendo o rolamento da peça, e aí conseguia gravar uma peça bem comprida, mas agora eles lançaram esse outro modelo aqui, que vocês podem utilizar também. Gente, vocês podem ver que o slider, ele é todinho feito de metal. Inclusive, eu até agora estou pensando como é que eles fizeram essa parte do meio para ele poder deslizar sem ter buraco nenhum aqui, ó. Se eu descobrir, eu conto para vocês. E ele é super simples e elegante, ó. Vocês podem ver que aqui na parte de trás nós temos uma entrada tipo C, que é a que nós vamos conectar com a nossa máquina, e depois duas entradas USB-A. Essa aqui é a parte de trás. Nossa, gente, eu adorei, porque eles sempre tentam inovar na parte dos acessórios. C, gente, eu adorei, porque eles sempre tentam inovar na parte dos acessórios. Gente, eu não sei se dá para vocês repararem, mas olha a qualidade dessa impressão. Por exemplo, gente, vocês podem ver aqui, ó, que só com o laser de fibra para que vocês conseguem fazer esse tipo de gravação. E olha só que legal vocês poderem oferecer esse tipo de customização, não só para drones, mas também para outros tipos de coisa. Muito legal, né? Com o laser de fibra, vocês também podem fazer gravações, ó, em até acrílico. E olha só a qualidade dessa gravação, gente. Vocês podem gravar até 8K. E 8K significa, ó, muito detalhe na sua foto. Bom, gente, agora nós vamos testar aqui a função de produzir em massa. Primeira coisa que a gente tem que fazer é ligar aqui o cabo no nosso slider. Lembrando vocês que tudo aqui, ó, tem certo encaixe. Vocês alinham aqui a parte que está escrito Laser Packer com essa parte que está escrito Laser Packer. Agora, antes de a gente começar a fazer a nossa gravação, é bom que vocês utilizem algum tipo de adesivo. Pode ser esse aqui, ó, que ele tem uma certa elasticidade e depois é fácil de te remover do produto, para que as peças não saiam do lugar na hora que o slider se mover. Então, vamos colocar aqui e eu já mostro para vocês como que a gente seta isso no aplicativo. Bom, gente, aqui no aplicativo é super fácil de vocês setarem. Vocês vêm aqui em Criar, depois vocês vêm aqui em Configurações. Em Configurações, vocês têm que lembrar, ó, que tem que estar ativo o batch engraving. E aqui no Experimental, eles ainda não traduziram, ó, mas vocês têm que ativar esses dois aqui para poder criar os layers, tá? Senão ele vai criar apenas um. Aí, voltando aqui, ó, por exemplo, vocês podem escolher diferentes imagens. Eu já escolhi essa aqui para ficar mais fácil para vocês. Mas aqui é super fácil de vocês colocarem aqui a localização. Por exemplo, vocês podem clicar aqui no primeiro e aqui vocês podem modificar, aumentar, diminuir, colocar na posição certa. E aí vocês colocam em Preview. Clicando em Preview, ele vai mostrar ali a posição. E aí vocês podem simplesmente ajustarem conforme... a posição que vocês quiserem. Ou vocês podem, mais fácil ainda, ir lá, ver onde que está o quadradinho e coloca a peça no lugar onde vocês quiserem. E vocês podem escolher diferentes figuras, mas eu acabei escolhendo as mesmas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E, gente, olha só que legal. Vocês podem fazer a gravação e cortar ao mesmo tempo e é super fácil de setar. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui no aplicativo vocês trabalham como se fosse o Photoshop. Vocês podem ver que eu correguei duas imagens e a imagem aqui com a linha de fora, nós setamos ela pra poder fazer o corte, né? E essa linha de dentro nós setamos pra fazer a gravação. E aí depois a gente só coloca uma em cima da outra, por exemplo, aqui. Vamos fingir que está na posição correta. Aí depois a gente seleciona tudo. Se vocês quiserem mexer só a parte de cima ou a parte de baixo, vocês podem clicar. E vocês podem ver aqui, ó, que na parte de baixo nós temos aqui a parte de layer, ó. Ele já mostra todos os arquivos que vocês têm. E a gente pode mexer individualmente cada um. Vamos colocar aqui, ó, um em cima do outro e vamos começar a fazer o trabalho. Gente, a Laserfactor 4s também é muito legal. Ela também deu uma melhorada ali na parte de corte. Agora ela pode cortar até 8 milímetros. Eu não tenho nada de 8 milímetros aqui, mas é basicamente a mesma coisa quando vocês forem cortar os dois materiais. Só que eu estava lendo ali nas instruções e eles disseram que pra um corte limpo, com mais detalhes e... Pra ser um corte melhor, eles indicam que vocês escolham um material até 5 milímetros, tá? Então vai ali de vocês utilizarem os materiais. Bom, a gente falou aí pra vocês que vocês podem setar ali os layers diferentes, né? As camadas diferentes com diferentes tipos de gravação. E pra isso, uma coisa bem interessante nessa máquina aqui é que como essa máquina tem o laser de fibra e tem o outro laser também, vocês podem fazer a gravação na mesma peça com o laser diferente. Por exemplo, peguei aqui um material só pra falar pra vocês. Alguma das coisas tem ali metal, que seria melhor vocês gravarem com o laser de fibra. E tem ali couro, que seria melhor vocês gravarem com o outro. Na verdade, o couro vocês têm que gravar com o outro pra vocês poderem fazer a gravação. E aí vocês podem setar tudo no mesmo arquivo pra vocês poderem fazer essa gravação tudo de uma vez só, ao invés de vocês setarem uma vez, depois colocar, setar outra, depois ficar trocando, trocando, trocando. Às vezes vocês também querem usar a mesma imagem também em tipos de materiais diferentes. De repente, vocês querem fazer um chaveirinho de madeira, um chaveirinho de plástico, um chaveirinho de não sei o quê. Vocês podem também colocar ali, só separa o layer, separa ali qual que são as funções, qual tipo de laser vocês querem usar. Coloca ali pra gravar e ela vai fazer. Vou gravar aqui pra vocês verem e aí já volto. E aí O que é isso? Gente, o aplicativo é muito fácil de vocês utilizarem. Primeiro vocês veem aqui em cima se o laser está conectado com o aplicativo. Aqui vocês podem ver que nós temos algumas opções, mas a mais importante aqui é a criar. Daqui a pouco eu entro para vocês, mas primeiro vamos aqui nas configurações, porque aqui vocês vão poder setar algumas coisas, como por exemplo, aqui vocês podem ligar aquela máquina rotatória que eu mostrei no começo para vocês. Vocês também podem ligar ali para vocês utilizarem o slider. Pode ligar aqui para vocês utilizarem o slider com várias camadas. Aí vocês têm que ligar isso aqui. Também ligar aqui para vocês fazerem aquela produção em massa. E aqui vocês vão lendo aqui depois e vai ativando e desativando o que vocês precisarem. Aí vamos voltar aqui para o nosso menu principal. Clicamos aqui em Create e vocês podem ver que a gente entra aqui em uma página. É só vocês pensarem que isso aqui é como se fosse um Photoshop, tá? Vocês podem, por exemplo, clicar aqui em Material. Aqui eles vão te dar algumas opções. Por exemplo, vamos clicar aqui no Laser Packer. Ele vai começar a carregar ali. E aqui ainda está com algum bug. Depois eles vão arrumar porque essa aqui é a versão beta, tá? Vocês podem simplesmente voltar aqui, ó. Vocês podem ver que nós temos a primeira camada. podemos ajustar o tamanho, podemos aqui, ó, movimentar sem problema nenhum. Super fácil de vocês utilizarem. Ah, quero colocar aqui, ó, um outro material para gravar com um laser diferente. Então, vamos colocar ali a coruja. Vocês podem ver aqui, ó, que ela já entrou aqui. E a gente pode colocar aqui em qualquer lugar que a gente quiser. E aí, por exemplo, se o Laser Packer ali vocês forem colocar no metal e essa aqui numa madeira, vocês podem setar o seguinte. Clica aqui em cima. Aí vocês veem aqui embaixo, clica em Camadas. Em Camadas vocês vão ver que aparecem os dois arquivos, né? Primeira camada e segunda camada. Clicou aqui em cima. Clicou aqui em cima da primeira imagem, vocês podem ver que aqui embaixo abriu um outro menu. Nesse menu vocês podem utilizar, setar o material, o tipo de laser que vocês querem. Se vocês querem o laser de fibra ou outro. E aqui vocês podem, ó, modificar a potência da sua gravação. Vocês podem ver que nós podemos modificar isso aqui, ó, tudo um por um. E é assim que a gente consegue gravar em diferentes materiais e trabalhar com diferentes camadas ao mesmo tempo. Chegando aqui, ó, veio pra cá, quero imprimir os dois ao mesmo tempo, seleciona. E aí vocês podem já preview, continuar e fazer a sua gravação. E o mais legal de tudo é que agora o aplicativo da Laser Packer é compatível com o Lightburn. E, gente, em relação à segurança, eu posso te dizer que Laser Packer, ela é super interessante porque ela já vem com essa proteção aqui, ó, pra que se acaso vocês forem utilizar o laser normal, vocês não tenham problema ali com a sua visão, porque ele vai proteger ali. Eles também mandam óculos pra vocês poderem utilizar, caso vocês não queiram utilizar esse dome. Mas eu sempre indico pra vocês, se vocês tiverem pet, se vocês tiverem criança em casa, utilizem esse dome, porque assim a criança não vai lá tentar colocar o dedo no laser e acabar se machucando. Por isso, gente, interessante esse design sempre que eles pensam em tudo, em tudo mesmo. Bom, gente, o que vocês acharam aqui sobre a nossa Laser Packer 4? Eu vou ser bem sincera que eu nunca tinha visto nenhuma máquina no mercado que tivesse os dois lasers já embutidos na mesma máquina, super fácil de trocar. Vocês viram ali que vocês só arrastam o dedo na parte da tela e vocês trocam facilmente. Nas outras máquinas vocês podem utilizar os dois tipos de laser, mas vocês têm que comprar as cabeças separadas, o que acaba saindo talvez mais caro e muito mais trabalhoso. Fora o tamanho que geralmente as máquinas são e essa aqui é super pequenininha. E, gente, em relação ao preço também tá super interessante porque ele está na campanha. Se vocês checarem lá, eles já venderam muitas unidades, inclusive os melhores preços ali já acabaram tudo. Então, se vocês tiverem interesse nesse tipo de produto, não esqueçam de vocês checarem o quanto antes, tá? Na campanha vocês conseguem comprar do Brasil, mas algumas pessoas têm um pouco de dificuldade. Se vocês ainda tiverem interesse em comprar a máquina, estiverem com problema em comprá-la, não esqueçam de vocês entrarem em contato comigo que eu tento fazer essa ponte pra vocês, tá? Deixa um comentário aqui embaixo, depois a gente seta um direct, alguma coisa aí, e eu ajudo vocês em relação a esse modelo ou os modelos passados. Mas escreve aqui pra mim. E se vocês tiverem interesse em mais desse tipo de produto, onde vocês podem ganhar dinheiro, podem fazer ali um... como chama? Um pé de meia extra. Deixa aqui nos comentários também, por favor. Pra mim, eu acho super interessante porque é o tipo de produto que eu gosto, que mexe com a nossa criatividade, que mexe com o nosso bolso, que é o mais importante ainda, porque, gente, se vocês souberem fazer dinheiro com esse tipo de máquina, vocês conseguem retornar o investimento muito rápido. Eu sei que tem muitas pessoas que falam assim, nossa, mas é caro pra caramba. Não, é caro se vocês comprarem ela pra vocês utilizarem de hobby, fazer uma ou duas peças e depois vocês deixarem encostado ali na sua estante. Se vocês comprarem pra vocês fazerem dinheiro, gente, isso aqui é um investimento que volta o dinheiro muito rápido. Eu vou ficando por aqui, mas não esqueço, se vocês gostaram do meu conteúdo, deixa aquele like, compartilha o vídeo, deixa comentário, nem que for com joinha aí, porque isso ajuda a dar engajamento no canal e ajuda ali a gente crescer e o vídeo também ser mais divulgado. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.